Dinheiro, grana, din-din e faz-me-ri. Seja qual for o nome que você usa, não existe jornada do empreendedor sem capital pra fazer o seu negócio sair do papel e crescer, né? Mas como você vai conseguir esse dinheiro? Vem comigo, porque eu te conto logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te contar 7 formas de conseguir dinheiro pra abrir ou expandir o seu negócio. Abrir uma empresa é um sonho de muitas pessoas. Mas o que é preciso pra que uma empresa comece a funcionar ou pra que esse sonho comece a se expandir? Começar do zero pode realmente ser desafiador. Especialmente quando se trata de dinheiro, né? Você vai precisar de capital pra dar os primeiros passos e manter a sua empresa funcionando de forma estável. E por isso, é importante entender onde é possível buscar esse capital. A primeira intuição costuma ser a de pedir o empréstimo pro banco ou alguma instituição financeira. E sim, essa pode ser uma ótima oportunidade tanto pra quem tá começando como pra quem já tá na estrada há mais tempo. E existem as mais variadas formas de empréstimo e linhas de crédito destinadas ao pequeno e médio empreendedor. Falando nisso, a gente já tem um vídeo inteirinho sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa assistir depois. Mas no vídeo de hoje, eu quero te contar sobre as outras possibilidades que vão além do empréstimo. Bora lá? Antes mesmo de pensar em como conseguir recursos externos, a primeira coisa que você precisa ter é um plano de negócios bem estruturado. Eu sei que você que já me acompanha há muito tempo deve tá cansado de me ouvir falar sobre isso. Mas eu vou continuar repetindo mesmo assim pra que todo mundo entenda como é muito importante ter um plano de negócios. Isso porque antes mesmo de já sair querendo saber como conseguir dinheiro pra sua empresa, você precisa entender a fundo o que ela precisa e o plano de negócios te ajuda a ter essa visão do todo. Não acredita em mim? Então, me responde suas perguntas primeiro. Você já tem as suas finanças planejadas? Sabe o que precisa investir imediatamente e o que pode ser deixado pra depois? E por acaso você já pensou em como o dinheiro vai entrar nos primeiros meses pra evitar dívidas? Fez uma análise de mercado? E aí, você tem a resposta pra todas elas? Pra começar ou ampliar o negócio, é importante entender em qual etapa ele está. Ter um plano bem estruturado que explique como o seu negócio funciona não só te ajuda a ter essa clareza de quais são seus objetivos, metas e onde devem injetar seus esforços, como também vai te ajudar muito na hora de correr atrás desse recurso financeiro com terceiros. Meça comigo! Apresentar um plano bem estruturado vai passar mais firmeza e confiança com seus investidores, que podem ser tanto um banco a quem você está pedindo empréstimo até um possível sócio. E isso vai aumentar as chances pra que investam ou emprestem dinheiro pra sua empresa. Então, tenha sempre em mente a importância de um bom planejamento e é claro que se precisar, a gente te ajuda com isso. Aqui no canal, tem um vídeo sobre o tema e o link também vai estar aqui na descrição pra te ajudar depois. E agora, depois de olhar todas as suas possibilidades internas, ainda está precisando de dinheiro? Não tem problema. Vamos conhecer as outras possibilidades. E só pra reforçar, aqui eu não vou falar de empréstimos em banco, tá? Hoje, eu quero sugerir além dos empréstimos. Você sabia que dá pra antecipar os seus recebimentos? Sabe quando a gente tem aquele dinheirinho pra receber dos pagamentos que foram feitos no crédito pelo cliente? Existe uma maneira de conseguir esse dinheiro mais rápido, que é chamado de antecipação de recebíveis. Funciona assim. Se você sabe que vai receber dinheiro de clientes no futuro, pode receber esse dinheiro adiantado. Por exemplo, se você espera receber no próximo mês 5 mil reais em vendas que foram pagas com cartão de crédito, dá pra antecipar e receber esse dinheiro agora. Sim, é possível, mas você vai precisar pagar uma taxa pra empresa que vai antecipar esse recebível pra você. A vantagem é que essa taxa costuma ser menor do que os juros de um empréstimo comum. Isso pode ser útil quando você precisa de dinheiro extra pra investir no seu negócio ou pra resolver problemas financeiros. Essa é uma ótima opção, mas que deve ser usada com bastante atenção e responsabilidade. Planete bem pra garantir que ela ajude o seu negócio a crescer sem causar problemas financeiros no futuro. Uma outra opção é a busca por investidores ou sócios. Isso pode ser uma estratégia muito inteligente pra expandir o seu negócio sem depender dos empréstimos. Ter investidores ou sócios pode injetar recursos e conhecimentos valiosos no seu negócio, acelerando o crescimento e oferecendo uma rede de contatos super importante. Se você optar por trazer um novo sócio, não esqueça que além do aporte financeiro que ele vai te dar, vai ser necessário compartilhar as decisões sobre o futuro da empresa com ele. Por isso, três coisas são fundamentais pra decidir se ter um sócio se encaixa no seu planejamento ou não. A primeira é... É muito importante pensar no sócio também como seu parceiro de negócio. Ele precisa estar alinhado com a mesma visão e os objetivos que você. O segundo, é essencial que as responsabilidades e obrigações dos sócios sejam claras desde o começo. E o terceiro, é claro, pra segurança do seu negócio, não esqueça de deixar tudo registrado no contrato social, tá? Esse contrato social deve abordar aspectos como condições de saída e transparência financeira. É importante verificar também se a documentação empresarial está alinhada com o tipo societário escolhido e dentro da natureza jurídica correta, tá? É como diz o ditado. Amigos, amigos, negócios à parte. E existe também a possibilidade de um investidor. Ué, qual a diferença entre sócio e investidor? O primeiro é alguém que se associa a você pra administrar o negócio junto. Já o investidor pode contribuir de várias maneiras, seja com dinheiro, conhecimento ou recursos. Mas não necessariamente participa da administração diária. Pense neles como pessoas que fornecem fundos, mas não estão envolvidas nas decisões diárias do seu negócio. Mas é importante ficar claro que os investidores também têm expectativas no negócio e procuram um retorno pro investimento. Portanto, pense bem se as condições oferecidas estão de acordo com o que você quer pra sua empresa e o que você pode entregar dentro de um prazo determinado. De qualquer forma, ambos podem ser importantes pro sucesso do seu negócio, dependendo das suas necessidades e objetivos. Falando em investidores, existe também a modalidade de investidores anjos. São chamados assim aquelas pessoas ou empresários que estão dispostas a investir em pequenas empresas, principalmente aquelas em estágio inicial, com valores de investimento variando de 50 mil a 600 mil reais. E como isso funciona? Os investidores anjos injetam dinheiro na sua empresa em troca de uma parte dela. Esse capital impulsiona o crescimento, permitindo contratar mais funcionários, aprimorar produtos e expandir os horizontes. Eles não apenas trazem mais dinheiro, mas também entram com a experiência e conexões que podem ser valiosas pro seu negócio. Imagina que você tem uma ideia incrível pra um aplicativo de celular, mas precisa de dinheiro pra desenvolvê-lo. O investidor anjo pode dar a você o dinheiro necessário em troca de uma parcela da sua empresa. Ou talvez você já tenha uma loja online de decoração que tá indo super bem, mas você deseja expandir pra lojas físicas ou até mesmo franquias. E aí, o investidor anjo pode fornecer o capital pra ajudar você a fazer isso. Pra atrair esses investidores anjo, você precisa de uma ideia sólida, um plano de negócios bem elaborado e a capacidade de mostrar a eles como o seu negócio pode crescer e ser lucrativo. E como conseguir o investidor anjo, então? Pra ter esse tipo de investidor, você precisa fazer uma solicitação através do site Anjos do Brasil e passar por uma espécie de processo seletivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver depois. É preciso submeter a sua ideia de negócio nesse site pra que ela seja avaliada e possivelmente escolhida. Mais uma vez, a importância de se ter um plano de negócio bem estruturado, porque vai te ajudar muito pra que esses investidores conheçam as suas iniciativas e os objetivos pra escolher investir em você. Mas ó, caso você seja selecionado, é importante que essa escolha não seja de via única por parte do investidor. O negócio é seu. Saiba também quem é o investidor e se ele compartilha da sua visão e valores. E será que existem ainda outras maneiras além desses tipos de investidores? Sim, uma modalidade ainda pouco conhecida é através do Peer-to-Peer. Esse formato começou em 2005, lá no Reino Unido. E só em 2011 foi ficando mais conhecido aqui no Brasil. Então, não estranhe se você nunca ouviu falar disso até agora. E eu tô justamente aqui pra te explicar o que é isso. Essa é uma maneira de empréstimo que liga pessoas que precisam de dinheiro, como pequenos empresários, a pessoas dispostas a emprestar. Tudo online e sem intermediação de bancos no meio. E como isso funciona? Parecido mais ou menos com os investidores anjos. Existem plataformas Peer-to-Peer onde quem precisa de dinheiro vai acessar e descrever o seu negócio, seus objetivos e suas metas. Aí, investidores interessados olham seus projetos, analisam o perfil do empresário e decidem quanto dinheiro desejam emprestar. Parece com os anjos, mas aqui é possível que várias pessoas possam emprestar pequenas quantias pra um único projeto. Pra participar do Peer-to-Peer, você pode buscar plataformas online especializadas que conectam empreendedores a investidores. Cada plataforma pode ter o seu próprio processo, mas geralmente envolve criar um perfil e apresentar o seu projeto pra atrair investidores interessados. E afinal, quais são as vantagens do Peer-to-Peer? Menos custos, porque as taxas geralmente são menores, mais gente pode participar, é mais fácil pra diferentes pessoas ajudarem, e é mais rápido e tem menos burocracia, porque não é preciso preencher vários formulários pra isso. Já as desvantagens que podem ter no Peer-to-Peer são, ele pode ser meio incerto pra quem pede dinheiro e pra quem empresta, principalmente em projetos de alto risco. Ele também tem um valor que pode ser emprestado limitado, de acordo com as regras de cada plataforma. E por último, é preciso entender como funcionam as plataformas Peer-to-Peer antes de participar, pra não acabar se enrolando e se frustrando lá na frente. Aí você me pergunta, Amanda, isso tá me lembrando um pouquinho aquela história de vaquinha. É a mesma coisa? É verdade, o crowdfunding, que é popularmente conhecido como vaquinha, é parecido sim, mas não é a mesma coisa que o Peer-to-Peer. Essa modalidade também é uma maneira que você pode fazer pra conseguir o dinheiro online e sem intermediações. Mas nela, pessoas com ideias e projetos podem pedir dinheiro a uma grande quantidade de pessoas pela internet que não são necessariamente investidores, entendeu? Qualquer pessoa que se interessar pode ajudar e funciona como uma doação. Não necessariamente ela vai ter algo em troca. É como juntar pequenas contribuições de muita gente pra alcançar um objetivo financeiro. E esse objetivo pode ser pra qualquer coisa mesmo, tá? Incluindo desde uma pequena empresa a qualquer outro plano que você tenha. Vamos entender como funciona? Pra arrecadar dinheiro por crowdfunding, é necessário criar um projeto em uma plataforma especializada. Lá, você descreve o seu projeto, fixa uma meta em dinheiro que deseja alcançar e como forma de incentivo, você define recompensas pras pessoas que contribuírem. Isso também não é obrigatório, mas pode ser uma boa estratégia pra você conseguir o interesse do público. Depois disso, as pessoas interessadas no seu projeto fazem as doações em troca das recompensas. Agora eu vou te falar algumas desvantagens do crowdfunding. Primeiro, você pode obter dinheiro pro seu projeto sem depender de bancos ou investidores. Segundo, pode ser um bom sinal pro seu negócio se as pessoas contribuírem significa que a sua ideia é boa. E terceiro, você pode construir uma comunidade em torno do seu projeto. Quem sabe no futuro eles podem ser potenciais clientes ou até sócios. Mas, é bom saber que existem algumas desvantagens do crowdfunding. Como, por exemplo, não há garantia. Se não atingir a sua meta, pode não receber nada e esse dinheiro volta pra quem fez a doação. A concorrência é alta porque já existem muitos projetos de crowdfunding. Então, sua empresa precisa se destacar. Isso já cria outro desafio porque vai ser necessário divulgar pra conseguir uma melhor adesão. Então, é um esforço a mais pra que você consiga ter essa visibilidade. E, por último, você precisa cumprir as recompensas prometidas dentro da plataforma o que também pode ser desafiador. Mas, dependendo do seu objetivo pode ser uma forma boa pra você conseguir o dinheiro que você precisa. Por último, mas não menos importante, outra possibilidade pra conseguir dinheiro pra sua empresa são as aceleradoras. Você já ouviu falar nelas? Essa modalidade é mais voltada pra você, empreendedor que já tem o seu negócio e tá em busca de dar um pontapé pra impulsionar o crescimento. As aceleradoras são instituições que desempenham um papel fundamental no apoio a startups em sua fase inicial e são muito comuns pra áreas como a de tecnologia. Elas auxiliam com financiamento, conselhos de negócios, infraestrutura de inovação, apoio legal e até mesmo ajuda científica dependendo do caso. Em troca, a startup pode dar algo em retorno, como serviços ou fazer algum negócio juntos. Pra entrar em uma, as startups passam por um processo seletivo e precisam mostrar que estão prontos pra crescer. Então, como empreendedor, é preciso ficar de olho nesses processos e com um plano de negócios atualizado. Olha ele aí mais uma vez, né? E pra atrair essas aceleradoras, é importante ter um histórico de crescimento, um modelo de negócios com escalabilidade, estar formalmente registrado como uma empresa e ter uma carteira de clientes. É muita coisa, né? E olha que eu não falei nem metade das coisas e ainda tem muito mais. A gente colocou aqui só algumas das principais formas de conseguir dinheiro pra sua empresa decolar. Ah, e agora que você chegou até aqui, eu vou te dar uma dica de amigo, tá? Qualquer que seja o caminho que você queira fazer pra conseguir o dinheiro do seu negócio, todas elas, incluindo o empréstimo em instituições financeiras, oferecem algum risco. Por isso, avalie com cuidado e tenha sempre planejamento e responsabilidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, dá um like pra que esse vídeo possa chegar e ajudar outras pessoas também. Vamos crescer essa comunidade empreendedora juntos. E pra continuar aprendendo mais sobre empreendedorismo, você sabe que pode contar comigo. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!